Olá, tudo bem? Terceiro ano, aqui é a Prof. Rafa. Hoje a gente começa mais uma videoaula de arte e hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que estávamos falando na aula anterior. Nós estamos falando sobre os instrumentos de sopro e conhecemos o Pixinguinha, essa figura tão importante para a música brasileira e para a música do mundo todo. E o Pixinguinha, ele ficou muito famoso pelos choros que ele compunha. Não, não, gente, ele não ficava triste e chorando, não é isso. O choro, como a gente já viu lá na aula anterior, é um estilo musical, um gênero musical que começa a se desenvolver lá no século 19. Então, artistas começam a tocar nos bailes, enfim, e aqueles ritmos que vinham lá de fora, valsa, enfim, outros ritmos musicais mais de outros países, os brasileiros pensaram assim, a gente quer tocar, mas a gente quer tocar de um jeito bem brasileiro. E aí nasce o choro, primeiramente composto pelo cavaquinho, pelo violão e pela flauta. E aí, depois disso, outros instrumentos foram se agregando a esse ritmo musical, que começa então em rodas, aonde os músicos começam a tocar os instrumentos e ali uma pessoa começa a cantar de uma maneira improvisada, improvisando ali uma letra naquele momento. E aí, com o passar do tempo, os artistas vão se interessando por esse ritmo e o choro se solidifica. E Pixinguinha, então, começa a criar lindas composições de choro, como as músicas que nós conhecemos dele na aula anterior, O Gato e o Canário, né? E aí, o que que acontece? Esse artista, ele passa a ser uma figura muito importante para a nossa cultura, de uma maneira geral, né? Quando a gente tem um artista que contribui de uma maneira tão rica, tão importante para as outras gerações que vão vir, a gente está falando de um artista que contribui para a nossa cultura. cultura. Sabemos que a arte, ela tem várias linguagens e a gente estava falando agora da linguagem da música, que é uma delas. E eu gostaria de fazer uma proposta para vocês hoje, que é a seguinte. Eu vou pedir para vocês uma atividade avaliativa, na qual vocês vão unir duas linguagens da arte. A gente vai, ao mesmo tempo, falar sobre música e a gente vai falar sobre artes visuais. Como que vai funcionar isso? Vocês vão criar uma representação da figura do Pixinguinha. Como isso, professora? A gente vai pegar uma obra, uma fotografia como referência, né? Uma fotografia desse compositor, desse músico tão importante que é o Pixinguinha e a gente vai criar uma representação artística a partir daquela imagem. Prof, eu vou ter que copiar? Você vai ter aquela imagem como uma referência. Você vai fazer a sua representação do Pixinguinha baseado naquela imagem que você vai ver, né? Porque a gente não conhece ele pessoalmente, a gente não sabia como eram as características dele, né? Então, a gente vai usar essa imagem como referência. Muitos artistas, no decorrer de toda a história da arte, representaram figuras importantes, de uma maneira geral para a sociedade, em seus trabalhos, né? Então, a gente vai ver lá o Andy Warhol, por exemplo, lá na década de 60, representando figuras como Michael Jackson, Mary Moreau, enfim, figuras conhecidas. E o Pixinguinha é uma figura muito importante que nós conhecemos esse bimestre, então eu quero que vocês façam um retrato desse artista, certo? Vocês vão utilizar aí uma folha no tamanho A4, quem tiver uma folha com um pouco mais durinha pode utilizar, quem tiver somente a sulfite pode utilizar. O importante é vocês capricharem. Então, eu vou deixar uma imagem como referência, vocês vão se inspirar naquela imagem e criar essa composição, tá bom? Do jeito que vocês sabem desenhar, sem ficar preocupado com deixar aquele desenho perfeito, porque a gente tem que lembrar que na arte é possível que nós, que a gente modifique as coisas, né? A gente vê lá, por exemplo, nas representações do Andy Warhol, ele trabalhava com cores da pele diferentes, enfim, vocês vão criar uma representação artística desse artista. E dessa forma, a gente vai estar cumprindo o papel da arte, que é de representar pessoas tão importantes para a história. Então, olha só que responsabilidade legal que tem esse trabalho que a prof. propôs para vocês, tá bom? Então, façam aí o desenho do Pixinguinha, eu vou deixar algumas imagens de referência, vocês vão escolher uma que vocês acharam mais interessante, e aí vocês podem mudar a cor da roupa, mudar a cor do fundo, vocês podem ser criativos, tá bom? Um super beijo, e eu fico aguardando esse trabalho lá no meu e-mail, com nome de vocês, turma, e a referência do trabalho, certo? Atividade Pixinguinha, certo? Um super abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!